E aí rapaziada, começando aqui pela UNITV, mais um programa Música Livre, como sempre feito com todo carinho para todos vocês, aqui pelo apresentador Juliano Demetrio que vos fala, tanto quanto toda essa equipe bacana aqui da UNITV, que vocês que estão aí do outro lado não imaginam como eles suam a camisa para fazer tudo isso aqui acontecer. Mais um prazer estar com Música Livre aqui, nesse momento musical da UNITV. E você que ainda não está inscrito aqui no canal do programa, estendo o convite a todos vocês, vão lá no YouTube e digita Música Livre Juliano Demetrio, todo procedimento você já conhece, clica no sininho, clica em inscrever-se, dá aquele like para fazer esse trabalho todo e ir cada vez mais além. Você pode também estar me seguindo no Instagram, arroba Juliano Demetrio Mestre, também estou no Spotify com os meus trabalhos musicais já lançados, no YouTube e YouTube Music. E no programa de hoje, segundo bloco em diante, Yuri Dávila fazendo uma super sonzeira com a gente aqui no Música Livre. E comigo abrindo Música Livre, essas duas figuras bacanas aqui que são o Claudio Luiz Coelho, presidente do Moto Laguna, e o Fábio Claudino Ferreira, que é o vice-presidente, estou bem acompanhado hoje aqui, estou diretamente bebendo na fonte e vamos saber de todas as informações sobre o Moto Laguna 2021. Sejam bem-vindos, prazer recebê-los aqui. Muito obrigado, Juliano. E já aproveito também, falo para a rapaziada de casa, estarei dia 4 de dezembro lá no Moto Laguna, às 15 horas, fazendo o especial Pink Floyd com a minha banda. Bem, rapazes, vocês vieram aqui para deixar a gente informados sobre o Moto Laguna. Sejam bem-vindos, mais uma vez dizendo. E acho que seria importante a gente falar sobre as restrições, né, para que todas as pessoas que estão assistindo saibam que tudo vai estar correndo com as medidas de segurança, as normas de segurança. Explica pra gente como vai ser tudo isso aí. É, as restrições que vai ter no Moto Laguna é assim, para estar entrando no Moto Laguna hoje, que seria dia 2 às 5, né, e vai ter que ter o cartão de vacina, né, as duas doses, ou a dose única, né, ou também vai ter que ter um exame feito, né, para provar que o cidadão não tem nenhum tipo de doença do coronavírus, né. Então, a gente, estamos com todas as medidas de segurança, a gente vai estar atuando lá na área nossa, né, do evento, né. E no mais, como sempre, sempre vai ter ambulância, a parte médica também lá para atender algum possível ocorrido durante as festas, né. Exatamente. A exigência do Corpo de Bombeiros, né, eles cobram a parte de brigadistas, a parte de ambulância, o senhor bem disse, e toda a parte do Corpo de Bombeiros também já, o militar também já está lá, né, para atender. E essa parte que ele está falando do coronavírus, é uma pergunta que é muita, no Instagram que a gente recebe é todo dia. Pô, como é que vai ser para entrar? O diferencial agora, a pergunta está constante. Só o exame, leva só o exame ou só a vacina, quem está vacinado. E eu não fui vacinado, por exemplo, eu não fui vacinado, eu vou poder entrar? Vai com o exame, né. É o antígeno, então o antígeno 24 horas antes, ou o outro PCR 72 horas antes. É um dos dois, um ou outro. Porque cada estado legisla de uma forma, né. E o nosso aqui foi assim. E o Motolabuna não vai ser diferente, a gente vai obedecer todas as regras. Bacana, então para você que está pensando em ir até o Motolaguna, vá tranquilo, vá com a sua família, que tudo vai estar certo lá. E todas as medidas, as normas de segurança estarão sendo tomadas para que a festa ocorra 100%. Música A CIDADE NO BRASIL 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 Vale destacar também que na Beira Mar A gente é o maior evento do Brasil Maior do Brasil A Beira Mar é a maior do Brasil E o Moto Laguna, como sempre, vai ser feito na Praça Ceval A CIDADE NO BRASIL A entrada fica... Vai ter duas entradas Uma do Norte e no Sul Uma pela Moles e uma que vem pelo Ravenna Pelo Ravenna Não, rapaziada, não tem como não se achar Não tem como não se divertir Um evento totalmente sendo pensado em todos os detalhes Tanto pra saúde de quem está participando Quanto pra diversão também, né? A gente não pode apenas subir no palco, tocar E esquecer das outras medidas de segurança, né? Ainda mais com essa pandemia Então pra você que tem ideia Está visualizando já as atrações do Moto Laguna Você pode ir com toda tranquilidade Que todas as medidas de segurança estarão sendo tomadas E, na verdade, quem não tiver vacinado Também não vai conseguir entrar, né? Isso E lembrando também que assim, né? O Moto Laguna, ele é composto de esforços e diretores, né? Porque é uma correria Não é só nós dois que faz a correria Tem o Queco Tem o Leandro, que é o nosso tesoureiro Tem o Cizino E o Elvio, que é nosso secretário Então, uma hora dessas Um, dois estão na correria Fazendo, tirando um alvará Pagando uma taxa Correndo pra um lado e pro outro Então, não deixando de lembrar Que eles também são nossos parceiros Eles estão junto com nós Então a correria, ela pega Nós estamos aqui e eles estão lá correndo lá também Então um faz o papel do outro, tá entendendo? E os sócios fazem o papel deles, né? Comparecendo no QG Fazendo a janta Todas as quarta-feiras a gente tem uma janta Que a gente faz pro motociclista, né? Então sempre tá lá Os sócios comparecendo no QG Ajudando Uma coisa ou outra Sempre tem serviço pra todos lá Na verdade, todo mundo trabalhando simultaneamente Sei que vocês dois também largaram várias ocupações Que vocês chegassem de viagem agora também Vem direto pra cá Então é muito bacana assim Além deles que estão aqui divulgando As histórias do Moto Laguna Tem todo um pessoal que continua trabalhando 24 horas por dia pra que tudo isso aconteça Esse ano o som vai ser do anjo Anjinho o som também? Vai ser do anjo Então rapaziada, qualidade sonora Qualidade de reunião de galera Todo mundo numa tranquilidade Pois todas as medidas de segurança Estão sendo tomadas aqui Estou diante da direção do Moto Laguna Cláudio Luiz Coelho, presidente Fábio Claudino Ferreira, vice-presidente Lembrando que também a gente tem nossos parceiros Que todos os anos no Moto Laguna Eles estão em conjunto com a gente Como disse, estão junto com a gente O joinha que é o segurança O anjinho O seu aldo que é da parte da estrutura Que faz a montagem das estruturas tudo Aí tem a parte da limpeza Da limpeza Envolve muita gente É, aí tem a parte do brigadista Que fica lá cuidando Se alguém passar mal Eles vão lá socorrer Ou às vezes até as pessoas que Dão alguma coisa lá na hora Lá no evento Estão sempre ali dispostos pra ajudar, né? Bacana! E também qualquer informação adicional Que você queira ficar sabendo Sobre o Moto Laguna Você pode estar entrando em contato Pelo arroba Moto Laguna no Instagram No Instagram E também todas as suas dúvidas Serão esclarecidas Eu quero agradecer profundamente A presença de vocês aqui Pelo esclarecimento E informação Passada por todo o público Da UNITV E nos veremos lá no palco, né? Vamos fazer aquela festa lá Vamos lá Com o especial Pink Floyd Juliano Demetri Banda Mais grandes artistas de Laguna Tubarão e região aí Muito obrigado O Claudio e o Fábio pela vinda Agradeço a oportunidade Mais uma vez Estamos juntos aí Convidando todos os motociclistas Pra comparecer no Moto Laguna Tá? Vai ser dia 2 a 4 de dezembro E queremos ter a presença de todos, né? Pelo menos Os motociclistas Amantes de motociclismo também Bacana Antes de estar com moto A gente era amante de motociclismo Gostava de moto Isso E a gente já ia Já frequentava E quando eu era pequeno Também eu via os caras de moto grande, né? Eu olhava assim É a realização de um sonho Eu sempre falava Um dia eu vou ter uma barriguda dessa Eu chamava de barriguda, né? Desde Santos Quando eu morava em Santos, né? Eu poderia falar também Quando eu era pequeno Eu também sempre ia no evento Mas como eu ainda sou pequeno Eu sou pequeno E continuo indo no evento, hein? Rapazes, do fundo do coração Muito obrigado Com certeza nos encontraremos lá E faremos aquela festa Fica ligado Música Livre está no ar Voltamos para o segundo bloco do Música Livre E aqui orgulhosamente pela UNITV de Tubarão Santa Catarina Essa magnífica emissora que nos permite aqui vir semanalmente fazer um barulho, um som Levar informações musicais com toda Com todo esse aparato, toda essa galera bacana que trabalha aqui por trás das câmeras Como também Juliano Demetrio que sempre chega aqui chutando tudo com toda animação Para gravar o Música Livre E antes de anunciar aqui meu convidado que já está do meu lado louco para tocar Quero convidar a todos vocês que me sigam lá no Instagram Arroba Juliano Demetrio Mestre Eu também estou no Spotify E também no YouTube E YouTube Music Meu convidado de agora é Yuri Dávila Cara, cumprimento aqui ó Super Gêmeos Ativar Muito bom te receber aqui novamente cara Tu é um... É... Olhando para ele assim Nessa estatura cara Tu não pode imaginar Mas eu já peguei esse garotinho no colo quando ele nasceu Foi incrível que pareça O pai dele é um super amigo meu que é o Evandro Nascimento Que também está devendo há 8 anos aqui uma participação no Música Livre E sempre que eu encontro ele eu xingo ele pra caramba E vou aproveitar aqui e vou xingar novamente aqui ó Estamos te esperando cara Tu está devendo Fala para ele cara Fala para o mestre que está bravo contigo cara O mestre vai mandar o Vingador Realmente Te levar para a Caverna do Dragão Pode falar para ele Errou cara Antes de tu começar a cantar e encantar Porque esse cara aqui é um talento total Eu tenho muito orgulho de ser amigo dele Porque ele é um baita compositor Baita arranjador Um baita cantor Tudo que é ouro ele é cara Mas assim ó Tu sabe que tu faz parte profundamente do Música Livre Da história do Música Livre Porque tu esteve presente no Música Livre de número 2 E a gente vai ver um trechinho disso agora Yuri Dávila com o irmão dele, Mateus Que estiveram aqui no Música Livre de número 2 Vamos relembrar aí E ela gosta de vermelho Eu gosto de azul Eu escuto Jack Johnson Ela de javo Mas só ela Eu tenho o dom de me fazer sonhar Ela tem o dom E ela gosta de vermelho Eu gosto de azul Eu escuto Jack Johnson Eu sou ela de javo Mas só ela Não tem o dom de me fazer sonhar Carol Você é tudo que eu não sou Não sei viver sem teu amor Com você é minha outra metade Com você é minha outra metade Nós dois somos tão diferentes Mas o amor que está dentro da gente É algo sem explicação E aí cara, como é que é se olhar assim oito anos atrás aqui no Música Livre? Cara Obrigado o tempo Que isso cara Parece um pilhote de rato Que aquilo Mas cara, mas está muito bem agora Agora vamos Já estava muito bem Aliás, diga-se de passagem né cara Olhando o vídeo ali A gente visualiza um garoto novo assim Com grandes sonhos, grandes esperanças E muito profissionalismo cara Eu assim, eu visualizo Ainda assisto de vez em quando o programa assim E não tem como ver tu e teu irmão cantando juntos E não se emocionar Vocês são um conjunto vocal magnífico assim Quero trazer aqui o Matheus novamente também Aliás, eu venho falando isso desde o início do Música Livre Para trazer um lance da família toda aqui né cara Eu sou a favor disso ó Mexe os pauzinhos e faz isso acontecer cara O convite já está feito Bem, a gente vai conversar pra caramba O programa todo é contigo E eu queria que tu começasse tocando E depois a gente vai conversando Porque aqui ó Não tem nada Não tem nada programado Pra gente conversar A gente vai conversar aleatoriamente Dentro da nossa história aqui E fala o nome da música que tu vai abrir E manda brasa Porque estamos aqui diante de Iuri Dávila Esse magnífico cantor Que veio aqui fazer essa sonzeira pra gente Vou tocar primeiro então A única música minha que está lançada oficialmente Por enquanto Que se chama Ei Mina Ela também está no Spotify Em todas as plataformas digitais né E essa música é uma parceria com um artista de Laguna Que se chama Gabriel Benhardt É uma música que escrevemos juntos né Inclusive um abraço pra ele aí Gabriel Tamo junto E vou cantar pra vocês então Ei menina preciso falar Não consigo acordar se lembrar ainda Sinto teu perfume em qualquer lugar onde eu vá Vá já que não pode ficar Vento que te trouxe ao mesmo que vai te levar Elegante, bonita e amosa Doura dengosa Ardente na cama o perigo te roda Doura miseriosa Arranha teu corpo espinho na rosa Doura famosa Na calada da noite se entrega pro chão de cabelo Explode emoção Ei menina O teu olhar a tua boca me fascina Esse sorriso não me acostumei ainda Esquece as horas porque hoje tu é minha Só minha Ei menina O teu olhar a tua boca me fascina Esse sorriso não me acostumei ainda Esquece as horas porque hoje tu é minha Ah 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 Ei menina, o teu olhar, a tua boca me fascina Esse sorriso eu não me acostumei ainda Esquece as horas porque hoje tu é minha Só minha Ei menina, o teu olhar, a tua boca me fascina Esse sorriso eu não me acostumei Esquece as horas porque hoje tu é minha Yuri Yuri Dávila aqui no Música Livre fazendo uma super sonzeira Cara, quando eu crescer eu quero ter um vozeirão igual o teu Ô Yuri, cara, no outro programa que aqui tu estivesse Eu te perguntei quais eram as tuas influências Eu achei muito bonita a tua resposta, muito legal mesmo Que tu falou que a tua maior influência era o teu pai, o teu tio Os teus familiares que são músicos Isso continua assim em ascensão? Tu continua pensando dessa mesma maneira ainda? Não, cara, nunca mais falei com eles e tal Tô brincando Mas a minha pergunta é, fora o pessoal da tua família O que tu geralmente ouve, que tu se baseia? Cara, assim, primeiro de tudo é inexplicável A primeira coisa que me vem é gratidão Porque, assim, não tem como Menos que eu procure palavras, é muito difícil Chega a emocionar porque é da onde eu venho, né, cara É o que faz ser quem eu sou Então, meu pai, o irmão mais velho Que foram quem me deram todo o suporte Pra eu estar aqui hoje sendo quem eu sou Fizeram parte da criação do meu ser Artístico, profissional, caráter Então, não tem como não ficar a palavra Resumir tudo e, talvez, gratidão Sabe, são minhas referências por isso Eles fizeram, me deram toda a estrutura E, né, e todo o gênero nele E amor pra que eu esteja aqui hoje Sendo quem eu sou, fazendo o que eu amo Que vem deles, né Principalmente do meu pai Que foi quem começou toda essa história, né Trazendo isso, começando com o meu irmão E eu, pequenininho, já começando a cantar ali com o meu irmão E tal, vivendo nesse mundo da música, né Porque meu pai, pô, professor Evandro Nascimento, né É um cara que realmente São, pelo menos aqui Tubarão, região, é difícil quem não conheça Por tantas obras que ele fez, né Ele foi quem trouxe a primeira escola de música Aqui pra cidade de Tubarão E era meu vizinho ainda Era talento, ele abriu a primeira escola de música Aqui na cidade de Tubarão E é um mestre, né, cara Quem conhece sabe, conhece, né, mestre O cara é... Só falta ele vir aqui Só falta ele vir aqui Tirando a questão desse refugião A palavra é gratidão, cara Graças ao meu pai, principalmente o meu irmão Que eu sou o que eu sou hoje E eu também tenho muita gratidão aí Ao Evandro Nascimento Quanto também Leandro Nascimento Que já teve aqui várias vezes No Música Livre Eles fizeram parte lá Em 1993 pra 94 Quando eu tinha minha banda rivais de ninguém A gente tava dando os primeiros passos aí Ensaios e tal E de repente os dois apareceram Do nada pra... Passaram, ouviram o som lá na minha casa E pararam, ficaram assistindo Convidei eles pra entrarem e tal Não os conhecia E eles acabaram me ajudando em muitas coisas Depois, posteriormente Na gravação do meu disco Com ideias Como encaixar os backing vocals Esse tipo de coisa assim Que legal, cara Eu fiz teoria musical com teu pai Fiz teoria musical com o Leandro E, cara, é muito bacana tudo isso aqui Tens noção de quantas canções Tu já compôs até hoje? Ah, cara Eu acredito que Em média Talvez umas 20 por aí 20 por aí? 20 alguma coisa Então escolhe uma dessas 20 por aí Fica ligado Música Livre está no ar Fica ligado Música Livre está no ar Voltamos para o terceiro bloco do Música Livre Aqui pela UniTV Meu convidado todo especial de hoje Aqui é Yuri Dávila Esse garoto baixinho, pequenininho aqui Que faz uma história musical muito bacana Cara, já vamos entrar nesse bloco Tu fazendo um som e já mete ficha Fala sobre a canção E vamos Com certeza Vamos curtir Beleza, então Eu vou tocar uma Uma música que na verdade É uma surpresa, né? Para quem está me assistindo agora Porque é uma música que eu vou lançar em breve E se chama Me Faz Também Beleza? Manda a palavra pra gente Em breve estará em todas as plataformas digitais aí Yuri Dávila aqui no Música Livre Não consigo te esquecer Você apareceu em um momento da minha vida Que eu pensei Que não vinha mais ninguém Baby, você me faz tão bem Não consigo te acessar Você apareceu em um momento da minha vida Que eu pensei Que não vinha mais ninguém Baby, você me faz tão bem Então você fez eu me sentir assim Vontade de casa, tem um, dois, três, feeling Primeiro viajar pra ficar tranquilo Morar perto da frente, ter só pra mim Quando que a gente vai se ver de novo Fazer vídeo no Instagram beijando de novo Te olhando de frente pro mar Baby, eu não consigo te esquecer Me diz Quando que a gente vai se ver de novo Fazer vídeo no Instagram beijando de novo Baby, eu só queria te encontrar E esse sorriso só me faz lembrar Eu não consigo te esquecer Você apareceu em um momento da minha vida Que eu pensei Que não vinha mais ninguém Baby, você me faz tão bem Não consigo te acessar Você apareceu em um momento da minha vida Que eu pensei Que não vinha mais ninguém Baby, você me faz tão bem Vem comigo assim Vamos ver o pôr do sol, baby Juntos na frente do mar Baby, eu quero te dizer Que eu só tô esperando você Vamos ver o pôr do sol Juntos na frente do mar Baby, eu quero te dizer Que eu só tô esperando você Linda menina, teu corpo vem Me alucina tão bom Essa adrenalina de um beijo teu Vem comigo mais uma noite Traz o teu cheiro tão doce Vem viver tudo que a gente ainda não viveu Oh, linda menina, teu corpo vem Me alucina Querem adrenalina de ter você Eu quero saber Baby, eu só tô esperando você Oh, 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 oh Te olhando de frente pro mar Baby, eu não consigo te esquecer Me diz quando que a gente vai Fazer vídeo no Instagram Baby, eu só queria te encontrar Que esse sorriso só me faz lembrar Eu não consigo te esquecer Você apareceu em um momento da minha vida Que eu pensei que não vinha mais ninguém Baby, você me faz tão bem Não consigo te esquecer Você apareceu em um momento da minha vida Ei, ei, ei Que não vinha mais ninguém Baby, você me faz tão bem Yuri Dávila aqui no Música Livre Fazendo essa sonzeira pra gente Cara, que bacana essa música Fiz essa canção quando? Oh, essa canção foi Se não me engano foi lá pra Se não me engano foi agosto do ano passado Mais ou menos Tem alguma musa inspiradora aí da história? Tem, tem, tinha, tinha Deixa que é, deixa que é Deixa que é, abafa pra casa Você que gostaria de levar Yuri Dávila Para seu evento Chama ele lá no Instagram Yuri Dávila Oficial Você pode levá-lo tanto acústico Quanto com a banda A necessidade é o fator Você ligou Ele vai até você Cara, como é a tua rotina semanal Com os shows e tudo mais? Então, é, geralmente, né Eu, é sempre de quarta a domingo Assim, né Que o Yuri some Você não encontra Porque sempre show, né Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo Geralmente Isso todas as semanas Aí de segunda a quarta É o dia que eu tenho mais pra mim Assim, né Fazer coisas mais voltadas A trabalhos internos Como Trabalho em cima das redes sociais Vídeos e tal Tudo mais Mas a rotina é essa, assim, né A partir de quarta Sempre eu tô Até domingo eu tô tocando em algum lugar E tu, diferente do teu pai Do teu tio Tu já deu aula alguma vez também? Sim E também sou professor de violão Na verdade Ah, tu dá aula também? É, sim Dou curso básico, né De violão e tal É Um pouco de aula de canto também Técnica vocal Pra quem precisa Principalmente voltado Para o pop internacional Assim, né Bem específico Assim mesmo E é isso Um pouquinho, assim, né Não tinha como cair longe Do pé Muita fruta, né Cara, aproveitando Já que tu falou De alta técnica vocal Agora eu vou te botar No precipício Agora Eu vejo que tu utiliza Muito os falsetes Assim, né Dá uma dica pra gente Aí Sobre os falsetes A galera que tá Querendo entrar no mundo vocal O que tu pode aconselhar Pra que as pessoas Consigam Atingir os teus falsetes Que tu faz Quando tá cantando aí Então Assim, é algo que Requer bastante Principalmente Treinamento, né E você Aprender a usar Justamente a sua A sua ressonância, né A conhecer o corpo, né Conhecer porque A técnica vocal Você sabe, né Que tem voz de peito É coisa Termos muito técnicos aqui Que tem gente Que tá vendo Que não vai Talvez entender muito, né Que é saber distribuir O som através Dos aparelhos ressonadores Do nosso corpo, né Que é a cabeça O peito Voz de mix Então Deveria conhecer um pouco Pra quem quiser Assim, quem não tem Já uma certa facilidade Porque assim, ó Tem muita gente Que ouve os artistas, né Tenta imitar Tenta reproduzir E sai Mas assim Quem quiser realmente Ter uma boa performance Não tem erro Isso que eu quero dizer Não tem como Não ser feito Porque tudo Você sabe Na técnica vocal Tudo é explicado Tudo é treinado Tudo tem Tem formas e meios E treinamentos Pra se fazer, né Você conhecendo ali Sabendo explorar bem O aparelho ressonador Da cabeça, né Que é O voz de falsete, né Que a gente costuma falar Às vezes dá pra fazer Com mix também Mas o bom é estudar Pra você primeiro Ele se conhecer Aprender a usar Cada parte ressonadora Do seu trato vocal Pra ir com exercícios E tal Trabalhar e exercitar sem medo Faz uma batida Com alguns acordes E trabalha um improviso De falsete Em cima do violão Agora Isso aqui que eu tô usando É digamos que um Ela não é totalmente cabeça É um mix Com um pouco de saída de ar Porque eu gosto do toque Mais aveludado Assim, né Mas tem diversos tipos Vou mostrar esse primeiro Tipo Faz parte bem da minha identidade Porém Vamos pra caras como Adam Levine Assim Bruno Mars Que geralmente usam Mais uma cabeça bem camessa E é tipo Isso aí já foi um pouco menos mix Mix mais cabeça a cabeça mesmo Aquele falsete bem raiz Sabe que sobre falsete era No passado assim Eu tinha um pouco de dificuldade Me refiro Voltando lá em 93 Pra 94 Quando eu citei No bloco anterior Que eu tive contato Com teu pai e teu tio E eles me explicaram Uma coisa assim Que eu lembro até hoje Imagina que tu tem Uma válvula no teu pescoço E tu fecha ela E tu não deixa Com que todo teu ar Saia completamente Mais ou menos assim Que tu vai dosando A saída do ar Que vai propiciar A duração mais elevada Do falsete Que legal É como você viu Daí deu uma Isso que você falou Esse cara bem Nós temos técnicos Técnicos De conhecer As partes De como explorar Os aparelhos relacionadores Cara Estudando Treinando Tem exercício Tudo Tudo é explicado Não tem como não aprender Isso é certo Bacana Cara Nós temos dois minutos Para finalizar esse bloco Nós vamos finalizar Contigo cantando agora Vamos lá Bora lá Mais uma minha? Sim Mais uma tua aí Com toda certeza O programa hoje é teu Cara Essa é mais uma música Que eu fiz com o Gabriel Benhardt Se chama Vem Oi Ela já vem provando Todo seu desejo Me ganha no olhar Depois vem Me dá um beijo Difícil de explicar Como tira Meu sossego Essa trama na cama Sua pelo corpo inteiro E três, quatro da manhã Ela me pede mais De madrugada Meu caos de manhã Minha paz Vem Me satisfaz Vem Mostra como faz Seu corpo me traz Um gosto que Não vi jamais Ela é diferente De todas as outras Tô procurando a paz Que eu encontrei Na tua boca Meninas mais Talvez mais soltas Nenhum mais se compara E olha que não são poucas Ela é diferente De todas as outras Tô procurando a paz Que eu encontrei Na tua boca Meninas mais Talvez mais soltas Nenhum mais se compara E olha que não Então vem Sabe que pode ter Mas que já tem Ficar mais um pouco Muda esse jogo Por nós Hoje teu primeiro Bom dia Vai ser da minha voz Vai ser da minha voz Então vem Sabe que pode ter Mas que já tem Ficar mais um pouco Muda esse jogo Por nós Hoje teu primeiro Bom dia Vai ser da minha voz Vai ser da minha voz Vai ser da minha voz Fica ligado Música livre está no ar Música livre está no ar Música livre está no ar Fica ligado, música livre está no ar Voltamos para o quarto bloco do Música Livre Aqui orgulhosamente pela UniTV de Tubarão Santa Catarina E você já se inscreveu aqui no canal do Música Livre? Se ainda não cata o seu celular que com certeza está no mesinho de centro da sala aí Vai lá no Youtube, digita Música Livre Juliano Demetrio Já se inscreva, clica no sininho, dá aquele like para ajudar todo o trabalho a ir cada vez mais além Você também pode estar me seguindo no Instagram, arroba Juliano Demetrio Mestre Eu também estou no Spotify, Youtube e Youtube Music com os meus trabalhos já lançados Meu convidado de hoje é Yuri Dávila, esse grande, gigantesco, em altura e em musicalidade Grande músico, grande amigo, parceirão aqui Que nos deu a honra inclusive de participar do Música Livre de número 2 lá em 2013 Como vimos no início da apresentação dele E cara, já entra tocando e vão aproveitar porque o tempo é música Fala o nome da música aí, manda bala Beleza, então falando só um pouquinho rapidinho assim para explicar um pouco ela Acontece que muitas pessoas conhecem essa primeira introdução que eu dei nas músicas autorais De mais um rapzinho melódico Mas eu vou mostrar um pouco do meu projeto Que é o verdadeiro projeto, aquele que eu vou conseguir mostrar um pouco mais da minha identidade mesmo Do Yuri, como ele realmente vai se projetar para o cenário musical e tal Que é o pop, eu sou do pop, então vou mostrar um pouquinho das minhas canções voltada para esse segmento Valeu, manda bala então Eu não posso fingir que eu não preciso do teu amor Basta só mais um instante para entender Não, 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 eu precisava ativar Em um segundo eu me peguei lembrando de tudo Teu corpo no meu Não posso escolher Que pra te ter mais uma vez comigo Baby, eu faria de tudo Vem, meu, só quero te convencer Que eu preciso do teu amor Sei que eu muitas vezes vacilei Mas preciso do teu amor Basta só mais um instante pra entender Eu não posso fingir que eu não preciso do teu amor Eu precisava te ver Em um segundo eu me peguei lembrando de tudo Teu corpo no meu Não posso esconder Que pra te ter mais uma vez comigo, baby, eu faria de tudo Baby, meu, só quero te convencer Que eu preciso do teu amor Sei que eu muitas vezes vacilei Mas preciso do teu amor Não posso voltar atrás Não quero voltar, não Dá mais uma chance pra nós dois Não posso voltar atrás Não quero voltar, não Dá mais uma chance pra nós dois Não posso voltar atrás Não quero voltar, não Uh, 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 uh Deixo do teu amor Não posso voltar atrás Não quero voltar não Dar mais uma chance pra nós dois Não posso voltar atrás Não quero voltar não Dar mais uma chance pra nós dois Não posso voltar atrás Eu quero voltar não Aproveitando aqui o momento que estou com o Yuri Boas energias, falando de boas energias Rapidinho antes de finalizar aqui Que o Yuri vai fazer mais um som Eu quero mandar um gigantesco, fortíssimo Mega, ultra abraço Para o meu super amigo Marcelino Marcon Eu não falei sobre isso aqui No novo cenário do programa Mas Fabrício, abre aí Mostra a câmera aberta Ele é o responsável aqui pelo cenário do programa Me ajudou a elaborar tudo isso Como também a abertura aqui do Música Livre Marcelino, um forte abraço para ti Cara, estamos juntos Amizade profunda de muitos anos Aliás, digo mais Muitas das coisas quais sei de estúdios De programas, de edição, de tudo Aprendi com o Marcelino Cara, qual eu sou muito grato Eternamente aí, amizade profunda E o meu convidado de hoje aqui é Yuri Dávila Se você quiser levá-lo para seu evento Tanto acústico quanto com a banda Yuri Dávila Oficial Cara, eu quero te agradecer do fundo do coração E a do fundo do coração de verdade Sabe o carinho e respeito que eu tenho por ti Por toda a tua família Obrigado, meu mestre Gratidão por muitas histórias E espero que muitas portas se abram Um cara tão batalhador, um merecedor Um cara que está sempre em busca da luz Sem passar por cima de ninguém E desejo profundo sucesso para ti Nessa tua caminhada, cara Vai ser sempre um prazer te receber Sempre que tu quiser mostrar alguma coisa As portas da UniTV e do Música Livre Estarão abertas para ti Valeu, obrigado mestre, estamos juntos Foi um prazer estar aqui também E é nóis Obrigado mesmo Foi um prazer estar aqui É a terceira vez que estou aqui E prazerzão sempre Obrigado por me receber tão bem como sempre E por dar tanto esse carinho Mostrar esse carinho que tu tem pela nossa família Valeu, obrigado Valeu, cara Muito obrigado Então, finalizando o Música Livre Yuri Dávila Yuri, fica ligado Música Livre está no ar Agora eu tô aqui de novo Pensando em tudo que a gente ia seguir Só que não foi bem assim que aconteceu, né Eu sinto que não vou mais conseguir É duro, é Sei que é duro, é Lembra de tudo e querer voltar a fazer tudo de novo É duro, é Sei que é duro, é Te encontrar Naquele lugar que você me levou Senti de novo teu calor Senti de novo teu calor Em breve também em todas as plataformas digitais, hein Assim, ó É duro, é Sei que é duro, é Sei que é duro, é Lembra de tudo e querer voltar a fazer tudo de novo É duro, é Sei que é duro, é Te encontrar Naquele lugar que você me levou Senti de novo teu calor Senti de novo teu calor É duro, é E duro, é É duro, é É duro, é É duro, é